Quem mora em alumínio e sempre passa pelo pedágio do quilômetro 79 da rodovia Raposo Tavares comemorou o projeto de lei do deputado estadual Márcio Camargo, que propõe isentar o pagamento da tarifa. Atualmente, os motoristas de carros de passeio têm que pagar R$ 8,40. O projeto de lei número 413 de 2016 foi votado favorável na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. O texto do projeto prevê que o morador faça um cadastro prévio para obter o benefício de isentar-se do pedágio. Esse projeto tem por objetivo isentar de pedágio os moradores de alumínio, que hoje pagam pedágio dentro da própria cidade, para se deslocar de um bairro, por exemplo, até a prefeitura. Alumínio é divisa com outros municípios que têm grandes centros industriais, também bairros e distritos próximos. Além disso, a cidade tem como principal acesso a rodovia Raposo Tavares, e muitos habitantes se deslocam a outros municípios quase que diariamente, principalmente para Sorocaba, Mairinque e São Roque. Segundo o projeto do deputado Márcio Camargo, o benefício será concedido a um carro por família. Portanto, no cadastro prévio, o morador terá que identificar qual será o veículo que irá utilizar a isenção do pedágio. Márcio Camargo Márcio Camargo Márcio Camargo Márcio Camargo Márcio Camargo